Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo, tá tudo pronto por aqui. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Eu sou o Gustavo Vilani, tenho aqui comigo o amigo, craque nos comentários, Caiova, Caio Ribeiro. Juntos, a gente promete não escapar nada do nosso microfone, da nossa lente. Vamos que vamos, é bom demais, jogão na tela do FIFA. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. E agora, GOOOOOOOL! De um jogo que o Rodete não acertou no começo do jogo. Tá certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço, mas ele foi levando, passando pela marcação, até fazer um golaço. E começa o jogo, vai dando um anti-stercite. Chega, sol a bola. Tomou o bote, acaba ficando como arremesso. Beca! Tira a bola na dividida! Tio Pumotinho! David Beckham! Gol! Adivinha! Papai do céu, perdão! Toma, David Beckham, não! Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. E, em esporte, se informa, 2 a 0 no placar. No mano a mano, pra fazer! Segue no ataque. Gol! A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, o Caio Ribeiro. Exatamente, talento e personalidade. Que golaço! Vai pintando goleada, 3 a 0. Passa pertinho, que perigo, que bomba! O City perde, a bola para na marcação. Alta marcada, é pro Manchester City bater. Tio Pumotinho. Quero ver, é pra fazer! Pega o zagueiro, mata o doleiro e entra! Um desvio matado! Não deu pra defender, ossos do bicho. Acontece, gol contra Caio! É isso, infelizmente, mas acontece. Ele deu muito azar no lance. Agora tem que colocar a cabeça no lugar. O jogo ainda não acabou. Quero ver ele dormir hoje. O placar mostra! 3 a 1! O árbitro confirma, 3 minutos mais. Tio Pumotinho. Falta marcada, para o Manchester City. Daí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Acabou o demais bola rolando. Rola a bola no segundo tempo, com a saída do Manchester City. Pega! Sai pela linha de fundo, é escanteio! Afasta a bola, Fabinho! O árbitro pega a falta, carrinho forte, carrinho pegado. Rapaz! Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, tem alteração. Alexandre Argel. Van Dijk. Passa interceptado, boa leitura de jogo. Deniomo recebe. Chega bem, acaba com o ataque. E só para campo, para ele jogar. Há chance para voltar para o jogo. GOOOOOOOL! Da esperança! Falta um! Parecia tudo perdido, eles voltam para o jogo. 3 a 2, dupla a cara, a bola volta a rolar. GOOOOOOOL! Subiu a placa, vai entrar sangue novo no time. David Beckham. Dani Olmo. Recuperaram a bola. Cara a cara para fazer! Segue o lance, pode sair alguma coisa. Quando a gente achava que o jogo estava decidido, eles ressurgiram das cinzas e empatam, depois de estarem 3 gols atrás. Que jogaço! Decidiram usar o banco, tem substituição vindo aí. O que é o tal do futebol? Que reação, placar empatado! Que jogo! CR7. Cristiano Ronaldo tentou, perdeu. Sobe a placa, 3 minutos mais. Saiu! 4 de 3, cerra o jogo. Aqui deu empate!